E aí pessoal, tranquilo? Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Então, essa aqui é aquela máquina virtual onde eu fiz a instalação do XAMPP, para utilizar, mostrando para vocês como é que a gente instalava o XAMPP aqui no Debian. E serve para qualquer outro sistema Linux. Bom, o que acontece é que muita gente que usa, que desenvolve hoje em dia, também precisa do Composer. E tem alguns problemas quando você vai tentar fazer essa instalação do Composer com o XAMPP. Na verdade, não tem grandes complicações. São três comandinhos, sendo que dois deles são os comandos normais de instalação do Composer, para fazer rodar e ficar bonitinho para a gente poder utilizar o Composer, tendo apenas o XAMPP e não o LAMP, que é aquela instalação do Apache, MySQL e do PHP direto do repositório do sistema. O que é preciso fazer para o Composer funcionar como está funcionando no meu? Bom, eu não vou executar esses comandos, mas vou explicar qual é o problema e qual é a solução, e depois mostrar as linhas de comando. Basicamente, é isso que eu queria fazer com vocês aqui hoje. Qual é o problema principal? O problema principal é que, quando você faz uma instalação convencional do LAMP, você tem lá o PHP no caminho do sistema, o executável do PHP no caminho do sistema. Esse PHP não depende necessariamente do Apache para ter as suas funções. Existe, inclusive, um pacote chamado PHP-CLI, que a gente pode usar para fazer scripts e tal, e nem ter Apache nem MySQL instalado. Um não depende do outro. Mas, no caso do Composer, a gente precisa desse PHP, e isso é importante. Então, como que a gente faz para pegar o PHP que está no XAMPP, porque ele existe, para deixar disponível para todo o sistema, e não apenas para os aplicativos feitos dentro do servidor do XAMPP? Bom, simples. Primeiro, eu vou mostrar onde ele fica. ls, barra OPT, barra LAMP, barra BIM. Aqui que estão os executáveis, todos os binários do XAMPP. O Apache está aqui, MySQL está aqui, e cadê a letra P? Em algum lugar aqui, PHP. Está vendo? Esse PHP aqui é o executável. Está certo? É o binário. Ele é que tem que estar à disposição do Composer quando a gente for fazer a instalação e for até utilizar outros aplicativos que são instalados com o Composer. Bom, como que a gente faz isso? Simples. É um link. A gente cria um link simbólico. Comando, super simples. ln, menos S, sempre colocando o caminho absoluto daquilo que você quer linkar. Então, no caso, primeiro vem onde está o PHP de verdade. Agora, barra OPT, barra LAMP, barra BIM, PHP. Então, é esse cara que eu quero linkar, onde eu quero que ele exista, que ele já existe. Ele vai dar um erro aqui. Em USR, local, BIM, com o nome também de PHP. Se eu fizer isso aqui, agora vai dar erro porque eu já fiz esse link. Arquivo já existe. Mas o que é esse link, basicamente? Para quem não sabe ainda como funciona essa coisa de link simbólico. Basicamente, esse comando aqui vai criar um arquivo chamado PHP dentro dessa pasta aqui, USR, local, BIM, que é nada mais, nada menos do que um ponteiro. Esse arquivo, ele simplesmente aponta para o local de verdade, onde está o arquivo de verdade. No caso, ele aponta para OPT, LAMP, BIM, PHP. Se eu fizer aqui um LS, LS menos LA da minha pasta, USR, barra local, barra BIM, o que a gente tem é isso aqui. PHP é o arquivo que eu acabei de criar, apontando para a localização de verdade. Então, isso aqui é um link simbólico. Muito bem. Então, para limpar aqui, para relembrar o comando, é esse daqui, para deixar na tela. Vou colocar uma cerquilha na frente para ele não ser executado e vou dar um Enter. O próximo passo, depois que você fez isso, é só fazer a instalação normal do Composer, que é aquele comandão que está lá no manual mesmo de instalação. Só ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Esse daqui. Vou colocar a cerquilha na frente para não executar também. Seu URL, S minúsculo, maiúsculo, endereço, installer, pipe, PHP. Agora eu posso fazer esse pipe, PHP aqui, porque o PHP agora pode ser chamado de qualquer lugar, porque ele está no path, no caminho do sistema. Está certo? Path. P-A-T-H. Está certo? Então, ele já está no caminho do sistema, ele pode ser utilizado normalmente. Dando Enter aqui, ele vai fazer a instalação normal e vai gerar no local onde eu fiz a instalação, que no caso aqui foi na minha home, ele vai criar um arquivo chamado Composer.far. Se eu não me engano é essa a extensão. E é aí que vem o último comando para a instalação do Composer, que também é um comando do processo normal de instalação dele, que é fazer a gente mover, eu vou até digitar aqui, a gente move esse arquivo Composer.far para onde? mesmo local que está o PHP, o SR, opa, o SR barra local, barra BIM, e aproveita para mudar o nome dele para apenas Composer. Esse último comando aqui, que também faz parte do processo de instalação do Composer, já encerra todo o processo. A partir desse momento a gente já tem o Composer instalado. Se você digitar aqui, Composer, ele está aqui, está certo? E aí você pode começar os seus projetinhos, pode começar os seus projetos em Laravel, e aproveitar a vida de desenvolvedor web. Então gente, o recado era esse, muito obrigado por assistirem, e até o próximo vídeo.